Em Portugal, diversos grupos de investigação trabalham na área das radiações. Durante o 6º Congresso, foram premiados dois trabalhos. Um para jovens estudantes foi ganho por Diogo Ribeiro do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. O grande prémio Anacom Ursi distinguiu Jorge Santos por um trabalho que poderá ter aplicação no controlo dos futuros reatores nucleares de fusão, como o ITER, que está a ser instalado em cada racho no sul de França.